A nossa missão é evangelizar através dos meios de comunicação. E a contribuição do sócio-evangelizador é o sinal da providência divina, fazendo com que o Evangelho chegue a milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Obrigado a você, sócio-evangelizador, que abraça conosco esse desafio. Você, que ainda não é sócio, venha fazer a experiência de transformar homens novos para um mundo novo. Obrigado.